Continuam os ânimos acirrados, o problema se agravando cada vez mais, ainda sem solução. E o Donald Trump por trás das cortinas, tentando fazer o acordo de paz, muitos estão falando, entre a Rússia e a Ucrânia, e agora Vladimir Putin decidiu ativar sua arma talvez mais mortal, que foi apelidado de Satan 2, é o Sarmat. Esse míssil que dizem que não existe ainda uma tecnologia que possa freá-lo se ele for lançado, que é um míssil intercontinental. Só pelo apelidinho dele a gente já fica pensando o que ele pode causar, né gente? Então o Putin mandou deixar ele preparado e em condições para ser lançado a qualquer momento. Isso mesmo, a qualquer momento. Por que ele está fazendo isso? Eu disse pra vocês daquela premissa do quem fizer o ataque primeiro. Que a gente entrou agora num momento, eu acho que talvez mais perigoso de todos. Que está naquele negócio assim, eles devem estar pensando, será que ele vai atacar primeiro? Então a OTAN está pensando e o Putin está pensando. O que pode levar a qualquer um dos dois a apertar o botãozinho primeiro. A OTAN acabou, tem algo relacionado a eles, de fazer um treinamento ali muito perto da Rússia. E de que, de cogitar, realmente fazer um ataque preventivo. Então é esse que é chamado. Então eles estão pensando, e aí eu faço o preventivo ou não? Gente, nós estamos por um fio. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Vamos pra matéria? Dê um like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? E se não é inscrito, aproveita e se inscreve aí no canal, questione-se. Putin vai implantar o SATAN-2 na Terceira Guerra Mundial? Rússia está melhorando o Sarmat, que é assim conhecido, esse é o nome dele. A Rússia está supostamente trabalhando na implantação de combate de seu míssel intercontinental, o Sarmat ou o SATAN-2. A atualização vem em meio a tensões elevadas entre a Rússia e a Ucrânia sobre ataques com armas ocidentais de longo alcance. Em território russo, e Vladimir Putin atualizando a doutrina nuclear. O míssel balístico intercontinental RS-28 Sarmat carrega várias ogivas nucleares e pode destruir alvos nos Estados Unidos ou na Europa. Ele é chamado por vários meios de comunicação como SATAN-2. Então essa notícia já está espalhada por vários sites no mundo inteiro. Esse daqui eu peguei até num site indiano, isso mesmo, que tem aqui muitas notícias. E já está, então, em preparação à implementação desse míssel intercontinental, gente. Olha só ao ponto que nós estamos chegando, né? Talvez, não sei, a história vai contar aí depois, né? Talvez estamos num momento mais perigoso que a Guerra Fria. Essa é a verdade, né? Só que muitos se contam, né, sobre um passado recente e tal. Fala sobre as preocupações, mostra a história, né? Só que tem coisas tão graves ou maiores, né, do que aconteceu no passado recente e que hoje não estão sendo encarados dessa forma e os livros não estão sendo escritos ainda. Mas depois os livros serão escritos e vão fazer a comparação e vão dizer, olha, realmente era um momento que era pior, né? Bom, seguindo aqui para você entender a potência desse míssel intercontinental. Só lembrando que no primeiro link na descrição tem minha rifa aí, participa. No dia 31 de dezembro vamos saber quem vai ser o vencedor. Já pensou você virar o ano com 7 mil no Pix? 7 mil reais no seu bolso? Pode acontecer. Então você pode ser o sortudo ou a sortuda. Primeiro link na descrição, você vai poder escolher entre o iPhone 16 ou 7 mil reais no Pix, que eu faço na hora. E quem comprar mais números, 3 mil no Pix. Combinado? Primeiro link na descrição, 45 centavos o número apenas, mínimo de 20 números, tá? O que é o SATAN-2? A arma nuclear mais mortal do mundo testada na Rússia. Rapidamente, imagens de satélite mostrando um teste de lançamento do míssel RS-28 Sarmat geraram especulações sobre o arsenal nuclear da Rússia. Especialistas em armas acreditam que os russos tentaram novamente testar seu mais recente míssel balístico intercontinental, mas sofreram uma falha na época, tá? Essa matéria 4 do 10. Matéria já de antes. Uma das imagens publicadas no X em setembro, mostra uma grande cratera no local da última tentativa de lançamento em Pletsetsk, no norte da Rússia. Do que ele é capaz, o SATAN-2? O míssel de 35 metros ao tamanho e de comprimento pode transportar ogivas nucleares e ficou conhecido como SATAN-2, a arma mais letal do mundo, por conta das suas supostas capacidades destrutivas. O RS-28 foi criado para substituir o RS-20V, um míssel criado há mais de 30 anos na era da Guerra Fria. Viu que eu falo mais perigoso que a Guerra Fria? Devido até isso. A melhora na tecnologia, né? O SATAN-2 foi revelado pela primeira vez em 2014 em uma coletiva de imprensa em Moscou e tem alcançado pelo menos 18 mil quilômetros por hora, olha a velocidade, e pesa mais de 208 toneladas. Desde a primeira apresentação, a mídia russa relatou que o RS-28 pode transportar até 16 ogivas nucleares. Então imagine a potência e o estrago que ele vai fazer acertando uma cidade. Na época, autoridades russas disseram que o míssel seria concluído até 2020. A produção foi adiada várias vezes por problema de fabricação, produção e teste. Em 2023, o Putin chegou a dizer que ele estava pronto para a implantação. E eu lembro disso daí. Tudo que nos resta é completar os procedimentos administrativos para passar para a produção em massa e implantá-lo em modo de prontidão de combate. Faremos isso em breve. Então veja, uma matéria retroativa aqui, só para você entender a potência desse míssel e que agora está sendo relatado que ele está implantando e que está pronto a ser lançado a qualquer momento, se ele quiser. Não está claro qual é a situação real da arma após a nova suposta falha de teste. Se os especialistas estiverem corretos, isso marcaria a quarta falha, né? Na última tentativa lá. Bom, mas a gente sabe também da guerra de informação entre os países ocidentais e a Rússia, né? Então fica nessa batalha. Bom, aqui só então para você ter ideia do quão perigoso nós estamos, né? O momento que nós estamos aqui. Atualização. A OTAN se prepara para um ataque preventivo à Rússia. Contra a Rússia. Missão de reconhecimento massivo perto de Kaliningrado, envolvendo cinco aeronaves de reconhecimento da OTAN hoje. Meus amigos, se... porque assim, qual é o temor da OTAN, os membros da OTAN, né? Quem controla, quem está por trás, o submundo da política americana, do mundo aí. Qual é o temor? É quando o Trump assumir, muitas coisas que estavam caminhando como eles desejavam vão se desvirtuar do caminho que eles gostariam, né? Vão sair do caminho que eles gostariam. E aí, o que me parece é um certo desespero em alguns sentidos, né? E nós estamos vendo uma escalada assim, ó, enorme, dia após dia. Dia após dia, dia após dia. E eu não duvido uma loucura como essa. Eu não estou duvidando mais de nada, na verdade, nesse mundo, né? De a OTAN começar fazendo o ataque preventivo. A própria França, e se eu não estou enganado, a Alemanha, mas a França está envolvida, está cogitando enviar tropas para dentro da Ucrânia, né? Oficialmente, agora falando, para combater a Rússia. Então, ou seja, estão praticamente falando, ó, nós vamos entrar em guerra contra a Rússia. Então, o que faria? Ataque preventivo. E aqui que mora o perigo que eu estou falando para vocês. No tempo da Guerra Fria, teve um cara, acho que era um tenente russo, alguma coisa assim, que ele, no último segundo, hesitou em apertar o botãozinho para fazer um lançamento nuclear. Graças a Deus que ele não fez, porque se ele fizesse, teria explodido, né, uma guerra nuclear. Por quê? Porque nos sistemas russos foi apontado que eles estariam sendo atacados, mas, na verdade, foi uma falha. Ela não era, não me lembro direitinho se era um teste, né, dos Estados Unidos, alguma coisa assim. Mas a ordem para o cara era aquilo. Ele tinha que ter apertado. E ele acabou sendo punido, mesmo salvando de uma guerra nuclear. Só para você ter ideia, tá certo? Então, imagina hoje, de repente, um desconfia do outro que, ó, vai... Eles vão fazer hoje. Não, a gente tem que fazer antes. E alguém vai apertar o botão. Essa é a realidade. Então, mais um aqui, ó, né, ó, do Alex, alerta de última hora, de uma possível terceira guerra, né, Comandantes da OTAN propõem lançar um ataque furtivo massivo à Rússia. O Kremlin promete responder com armas nucleares, enquanto o Pentágono promete uma resposta sólida como uma rocha, conforme definido pelo artigo 5º da OTAN. Né, então, o artigo 5º que um vai defender ali o outro, né. Então, um membro da OTAN ser atacado, todos entram. E aqui, só para, também, corroborar com tudo que a gente está falando, porque eu já trouxe no último vídeo, aí, dos últimos vídeos, autoridades dos Estados Unidos estão discutindo a doação de armas nucleares à Ucrânia. O que, também, o Putin falou que é o início da terceira guerra, se isso acontecer, né. E lá nos Estados Unidos, também está sendo emitido mais guia de sobrevivência para ataques nucleares. Os três passos críticos. Então, países da Europa estão fazendo isso, Estados Unidos está fazendo isso. Na esteira dos folhetos de sobrevivência distribuídos no norte da Europa e de uma compilação de abrigos da Alemanha, a Agência Federal de Gestão de Emergências, FEMA, publicou um guia de sobrevivência a ataques nucleares. Esse guia destaca que os indivíduos podem ter apenas 15 minutos para encontrar segurança após uma explosão nuclear. Buscou recentemente, atualizou sua doutrina nuclear e conduziu um ataque de míssil com um novo míssil, instalando medo no ocidente. Após isso, a Grã-Bretanha e a França indicaram que estão contemplando a implantação de seus soldados na Ucrânia. Simultaneamente, Paris permitiu que Kiev atacasse território russo usando mísseis franceses, semelhante aos mísseis britânicos e também os americanos, né. E aí segue. Então a agência, assim como esses folhetos amarelos aqui, que foram distribuídos na Suécia, na Finlândia e na Noruega também, né. Agora a FEMA está alertando. A FEMA alerta que explosões nucleares podem causar destruição significativa. Não apenas pela explosão em si, mas também por efeitos subsequentes e pulsos eletromagnéticos. A agência aconselha os cidadãos dos Estados Unidos a se prepararem, montando kits de emergência e indicando abrigos antinucleares próximos. Então agora, ainda mais aquela questão dos famosos prepares, os caras que são os preparadores, né. Os caras ficam preparados para esses momentos aí. Há muito tempo, né, com kits e tem de tudo para sobreviver a uma grande crise, a uma grande guerra, alguma coisa nesse sentido. Lá nos Estados Unidos tem muitos que têm essa tradição. Então agora imagine como não estão. Cada vez mais isso. Então aqui só uma atualização para vocês verem a que passa o caminho à humanidade, né. Da sua autodestruição. Nós estamos aí realmente por um fio. Essa é a verdade. Como eu disse em um outro vídeo, em acontecendo isso, o mundo será completamente transformado. Tudo que nós conhecemos hoje mudará da noite para o dia. Simples assim. Essa é a realidade que está batendo a porta por causa de líderes loucos e controlados. Essa é a verdade. Mas deixa a sua opinião, né. Comente aí, dê um like também no vídeo para ajudar no engajamento. Compartilhe ele. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá bom. E ative as notificações, assim você ajuda para que eu continue aqui com o nosso trabalho, tá. E participa aí. No primeiro link na descrição da minha rifa, no dia 31 de dezembro, você tem a chance de ganhar 7 mil reais no pico. Olha, já pensou? O que você faria hoje com 7 mil no pico? No dia 31 de dezembro, é um presentão, né, de fim de ano. E 3 mil reais para quem comprar mais números. Comprou mais números, chegou no dia 31, fechou a rifa, é o vencedor ou a vencedora, tá bom. Então, participa aí. Primeiro link na descrição do vídeo. Grande abraço. Que Deus abençoe. Até a próxima.